E aí pessoal, tudo bem? Sou o Lucas Silva do canal Lucas Meio Ambientando por aí. Nesse vídeo irei fazer a coleta de semente de uma árvore chamada Juazeiro. É uma planta nativa da Caatinga. Também na oportunidade farei também a coleta de semente de jatobá. Como está sendo mostrado no vídeo, esse fruto é o fruto do Juazeiro. É um fruto comestível, tanto pelo ombro, tanto pelos animais. Seus frutos parecem uma cereja, a cereja do sertão. O Juazeiro também é conhecido como Juá, Laranja de Vaqueiro, Juá Fruta, Juá Espinho, Juá Espinho. É uma árvore encontrada praticamente em todo o semiárido brasileiro. Além dessa utilidade na alimentação e também para fazer geleia, a sua casca é rica em saponina. Que é utilizada para fazer sabão e produtos de limpeza para os dentes. São também utilizadas na alimentação de gado na época da seca. Como é uma planta medicinal, alguém tirou essa casca aí para fazer algum tipo de remédio. O Juazeiro é uma árvore repleta de diversas propriedades medicinais. Entre seus componentes químicos, destaca-se a vitamina C, o pó de Juá, a cafeína, o ácido betulínico, as saponinas também, que é considerada tóxica quando ingerida em grande quantidade. O extrato do Juazeiro, o Juá, é empregado na indústria farmacêutica em produtos cosméticos, dentre eles xampus, cremes, bem como também em cremes dentais. Aí nessa oportunidade eu aproveitei para fazer as coletas da semente que já tinha caído no chão dos frutos e também dos frutos maduros já na árvore. A intenção é fazer a dispensão de sementes lá naquela área que eu mostrei no vídeo anterior, lá no olho d'água, e também para fazer mudas para reflorestamento. Aqui no nosso município tem um viveiro e aí eu faço a doação dessas sementes. Também faço algumas mudas. Para completar, falando sobre o Juá ou o Juazeiro, é uma árvore que em seu ambiente natural é catinga, também encontrada no cerrado, é de médio porte, com ramos tortuosos protegidos por espinho. Entretanto, é uma espécie que se adapta bem em locais mais úmidos, onde se torna uma árvore elegante de cerca de 15 metros de altura. E o legal do Juazeiro, dessa árvore do Juazeiro, é que ela permanece verde na época da seca. Quem é do sertão aí, quem já foi no Nordeste, que viu um pé de Juazeiro, você vê aquela catinga toda seca, toda cinzenta na época da estiagem, que a parede tudo está morto, mas não está. E o Juazeiro fica o único, ou uma das poucas plantas que fica verde, o Juazeiro, o Madacaru, entre outros. O Juazeiro que tenha folhas assim, o Juazeiro é que fica mais tempo. E no vídeo eu estou mostrando que na ponta do meu dedo tem um pé de jatobá, lá na frente. E embaixo desse pé de Juazeiro eu encontrei diversas sementes de jatobá, e não tem nenhum pé de jatobá próximo. Inclusive, como eu vou mostrar no decorrer do vídeo, eu juntei bastante sementes, estou juntando bastante sementes aí. E essas sementes, hoje, atualmente, já virou mudas. Porque eu fiz esse vídeo, foi no mês de abril, mês de maio mais ou menos, foi no mês de abril, precisamente. Ainda estava dando as últimas chuvas aqui no sertão, aqui no sudoeste da Bahia, no município de Tancnova Bahia. Viou uma catinha, como já falei. E aí, então, eu fiz essa coleta. Aí eu fiz a doação dessas sementes, e essas sementes já germinaram. As que eu plantei também já germinaram. Inclusive, postei alguns shots aqui no canal, de algumas mudas que eu já fiz. Pitanga, pulsar, jatobá, um buzeiro, entre outras, que eu tenho feita através dessas coletas, que eu faço aí nessas caminhadas pela Caatinga. E aí Tchau, 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 tchau. E da semente de jatobá, para fazer o plantio dela, é necessário fazer a quebra de dormência. Eu já postei um vídeo no canal, se você pesquisar no meu canal, como tirar a dormência da semente de jatobá, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Porque se você plantar a semente do jeito que ela está aí, é bem difícil germinar. Ainda mais a semente que já tem um ano, dois anos e tirado até mais, é mais difícil germinar. Então, você faz a quebra de dormência através de raspando a planta, a planta, desculpa, ou a semente, e aí você deixa de molho na água, e depois de dois dias você já faz o plantio direto. Aí germina rápido, dez dias, vinte dias já germina bem rápido. E também é um processo em que germina a maior quantidade de sementes. Olha só, pessoal, em pouco tempo de coleta, olha o tanto de sementes que eu já tinha juntado aí de jatobá e de juá, que é a do juazeiro. A do juazeiro é amarelinha, redondinha, e a do jatobá, essas escuras. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.